Cristiane é fumante há 10 anos, mas veio logo cedo a este posto de saúde em Brasília para buscar apoio na tentativa de abandonar o tabaco. O marido, que também é fumante, veio junto. Ah, eu quero qualidade de vida, principalmente qualidade de vida, porque eu sinto que eu não tenho respiração, eu não tenho fôlego, eu não tenho corpo para aguentar o dia a dia que eu levo. Então, o principal é ter qualidade de vida. Segundo, pela questão financeira, que a gente tem um gasto tremendo com o cigarro e é um dinheiro que você não retorna. A gente sentou, conversou, comentamos alguns comentários que a nossa filha reclama referente ao cigarro, algumas questões também a ambientes que a gente não pode frequentar de forma tão simples, porque às vezes dá vontade de fumar, tem que sair, não pode sair. Então, devido a essas questões de a gente ser excluído de alguns lugares, a gente resolveu melhorar a nossa qualidade de vida. Há quatro anos, o Posto de Saúde tem reuniões semanais em grupos para ajudar as pessoas a deixarem de fumar. Neste período, mais de 300 pessoas passaram por aqui e 70% delas conseguiram abandonar o tabaco. A gente oferece uma reunião, que é semanal, para que elas possam criar um vínculo, criar uma rede de apoio entre elas mesmas. A gente oferece o adesivo, a medicação e, além disso, ainda tem uns livrinhos que a gente também dá para que ajude nesse tratamento, nesse momento. Delvo começou a fumar quando tinha apenas 11 anos. Antes, fumava até 30 cigarros por dia. Em pouco menos de um ano, vindo às reuniões, já conseguiu reduzir a três. E ela garante que vai abandonar de vez o vício. Eu aprendi a fumar com 11 anos, já estou com 61 anos. Então, para mim, é uma honra estar participando desse programa e agradecer muito as companheiras, os companheiros que estão aqui também com força e vontade. Superação, né? O SUS oferece tratamento gratuito para quem quer deixar de fumar. Basta procurar um centro ou posto de saúde ou a Secretaria de Saúde do município e se informar sobre os locais e horários de tratamento. A pessoa tem que conhecer o que ele vai ganhar ao parar de fumar e o que ele está perdendo enquanto ele está fumando. E, por outro lado, se ele precisar de um apoio medicamentoso, o Ministério da Saúde e a própria Secretaria de Saúde oferecem alternativas como reposição de negotina através de goma e através de adesivos e também um antidepressivo à base de bupropiona, cloridato de bupropiona, que é o medicamento que faz com que o indivíduo comece a não gostar do cigarro. Esse empresário faz parte das estatísticas. Largou o cigarro mesmo depois de 35 anos como fumante. Motivo de orgulho, superação e saúde. O momento mais difícil acho que é esse. É você estar convicto que você precisa realmente parar de fumar e que você quer parar de fumar. E aí é partir para a luta.